Tratamento para região cervical. Vou te mostrar agora. Paciente deitado em decúbito ventral. Ok. Beleza. E agora eu vou fazer o que? O primeiro ajuste para o tratamento da cervical. Inspira. Peraí, 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 peraí. Ô professor, você falou que é da cervical e vai ajustar a torácica? É justamente isso. O meu método inclui o seguinte. Se você vai fazer ajuste em qualquer região da coluna, comece pela região torácica, porque é a região maior da coluna. Então, seguindo a seguinte teoria, se a coluna são blocos de ossos um em cima do outro, chamado vértebra, esses blocos de ossos, quando desajusta um bloco de osso desse, vai desajustar todos os outros. Beleza? E é uma região protegida pelas costelas, é mais forte. E geralmente, todo problema em outra região da coluna, começa primeiro na região cervical, com a escoliose, por exemplo. Então, seja como for, vamos alinhar primeiro a região torácica, para depois irmos para a cervical. Assim, você terá muito mais sucesso no tratamento. Beleza? Então, vamos lá. Inspira, solta o ar pela boca. Maravilha! Agora, ajustamos a região torácica, vamos para a cervical. Então, vamos lá. Não, também não é assim. Primeiro, você tem que fazer uma massagem. Vamos massagear primeiro, tá bom? Beleza? Isso facilita, porque você tira a tensão muscular. Alonga. E agora, vamos fazer o ajuste geral para a região cervical. Tá bom? Ó. Coloca seu dedo aqui, no final aqui da esternucleidomastóide, aqui na região do trapézio, ó. Tá? Movimento o pescoço, ó. Alongou, e agora eu faço o que? O ajuste. Maravilha! Do outro lado, ó. Aqui. Coloquei meu dedo, polegar, alonguei, agora faço o que? O ajuste. Ajuste seguro, fácil de aplicar e bastante eficaz. Agora, preste atenção. Se você não é um quiropraxista, não tem a formação em quiropraxia, não faça isso em casa. Então, deixe seu like, comentário, compartilhe e até o próximo vídeo!